Gente, deixa eu mostrar pra vocês uns calçados que chegou pra nós, mule, olha só que lindo, da marca Mississippi, olha esse que lindo, todo no detalhe, olha aqui, olha, esses brilhos, realça todo o charme do calçado, olha só, lindo, né? Olha esse aqui, eu nem tirei ainda o que vem, né? Olha esse, lindo também, com esse detalhinho aqui em cima, esses furinhos assim, muito lindo. Deixa eu ver se tem mais uns pra mostrar pra vocês, ó, tem esse aqui também, ó, ele é um preto, né, básico, mas eles são bem macios também, ó, gente, é super confortável, olha só, beleza?